E esse bloco a gente começa noticiando a morte de um colega aqui do grupo do Sistema Leste de Comunicação. Morreu hoje o nosso colega de televisão, de rádio, o jornalista e comunicador Ezequias Silva. Por mais de 15 anos ele trabalhou em rádio. Um deles, a antiga Ibituruna M, e contribuiu demais em programas de televisão e outras plataformas sobre as notícias que interessam ao homem do campo. Atualmente, Ezequias Silva apresentava o programa Rio Doce Rural, aos domingos, na TV Rio Doce. Um homem que tinha o cheiro do campo. Ezequias fazia tratamentos cardíacos. O corpo já está sendo velado desde as 6 horas da tarde de hoje, em um cemitério particular no bairro Castanheiras. O sepultamento será amanhã, às 10 horas da manhã, no mesmo cemitério. Ezequias tinha 64 anos e deixa a mulher e duas filhas.